O Centro de Cidadania LGBTI serve para poder garantir direitos e deveres da população LGBT+. E todas elas precisam ter a sua integridade e forma de existência garantidas como cidadãos. No Caráter Portas Abertas, o Centro de Cidadania conta com uma equipe técnica que tem profissionais da psicologia, do direito, da pedagogia e do serviço social.